A gente toma decisão baseado em estudos e em planejamento Então as cidades, elas precisam evoluir à medida que as cidades crescem Que as cidades têm outros problemas, outras soluções E você não pode ter uma lógica de deslocamento que tínhamos há 10 anos atrás Onde só tinha um tipo de modal, onde só não tinha integração tarifária As pessoas precisam compreender e isso eu sei que leva algum tempo Entendo, sou sensível a isso, já peguei muito transporte público Eu digo até que é um problema geracional É uma geração que estava acostumada a se deslocar de uma forma E agora ela precisa se acostumar a se deslocar por outra E a gente tinha linhas que demoravam 1h20, 1h30, 1h40 rodando pela cidade As pessoas demoravam 40, 50 minutos esperando pelo seu ônibus Porque o intervalo entre um e o outro era muito grande Então isso a gente está reduzindo, a gente está modificando essa lógica E gera, evidentemente, algumas reclamações A gente está recebendo essas reclamações E analisando se aquela reclamação, de repente, tem alguma pertinência dentro desse planejamento Eu não posso ter os ônibus penetrando em todos os trechos da cidade Concorrendo com o metrô, concorrendo com o futuro VLT, concorrendo com o BRT Os sistemas precisam funcionar de forma integrada E isso torna o sistema mais eficiente E isso torna o sistema mais eficiente